Hoje no Caderno do Mercado traz destaque para essa matéria que fala que Santa Catarina está com uma taxa de inadimplência maior que a média nacional, 78% das famílias, segundo a pesquisa de endividamento por inadimplência. Quero aproveitar essa deixa para chamar o André Sandri, que está com a gente ao vivo, para não só comentar esse assunto, mas contar uma novidade que ele vai trazer no Educação Financeira, para ajudar você a se recolocar de volta nos trilhos. Ainda mais levando em conta que os números são expressivos, André. Boa tarde, mas é possível sair dessa enrascada. Com certeza. Muito boa tarde, Polito. Boa tarde a você aí de casa. Esse problema do cartão de crédito realmente nos preocupa muito. E hoje é um dia mais do que especial, Polito, para nós aqui da Educação, para todos. Eu trago uma grande novidade que irá, sim, transformar a maneira como você lida com as suas finanças e é com imenso prazer que anuncio o lançamento agora do nosso e-book, que é um guia completo de como economizar dinheiro e montar o seu planejamento financeiro. Eu quero entregar, Polito, isso para você e para todo catarinense gratuitamente. Você pode ver aí, basta você entrar no site, que é o www.vempareducas.com.br, você entra ali, vai colocar, baixa o e-book, vai diretamente lá para baixo, você consegue colocar o seu nome e o seu e-mail e, automaticamente, o e-book já vai lá direto para o seu e-mail. E antes de eu entrar em detalhes, Polito, sobre esse e-book, eu gostaria de compartilhar um pouco da história da Educas e a razão pela qual a gente está tão empenhado em levar a educação financeira a todos os catarinenses. A Educas nasceu da necessidade de conhecimento e do poder transformador que a educação financeira pode proporcionar. Nós somos movidos pela vontade de ajudar as pessoas a serem mais conscientes nas suas decisões e o brasileiro tem esse problema com dinheiro e cartão. Então, a gente decidiu fundar uma instituição que é a Educas, sem fins lucrativos, que é dedicada a dar esse conhecimento financeiro e a promover a conscientização sobre a importância da gestão responsável das finanças pessoais. E graças ao apoio do Grupo ND e de diversas empresas e pessoas engajadas na nossa causa, a gente consegue dar vida a projetos como esse do e-book e disponibilizar para você gratuitamente. Então, basta você entrar lá, www.vempareducas.com.br. Neste guia, ele é bem completo. Você vai encontrar orientações práticas, dicas, planilhas, como montar um planejamento financeiro e, sim, para alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. É por isso que, além de disponibilizar esse material gratuito, a Educas conta com a ajuda daquelas pessoas que compartilham da nossa missão. E se você deseja também apoiar a nossa causa, leve isso para a sua empresa ou para a escola do seu filho. Entre em contato lá com a gente. Vai ser um prazer. Então, não deixe de acessar lá, que é www.vempareducas.com.br. Faça o seu... coloque o seu nome, o seu e-mail, que diretamente você vai receber o e-book. Dê uma oportunidade para você mesmo, para transformar a sua relação com o dinheiro e conquiste a sua liberdade financeira. Eu quero agradecer especialmente a toda a equipe da Educas pelo maravilhoso trabalho e a você também aí de casa por nos acompanhar aqui na NDTV e nas nossas redes sociais e por fazer parte desta grande missão que é levar a educação financeira a todos os catarinenses para não correr isso, né, Polito, do cartão de crédito. E eu acredito que o conhecimento financeiro é, sim, a chave para uma liberdade e para o seu sucesso. Então, vamos juntos fazer a mudança no nosso estado. Espero que vocês gostem desse e-book. Agradeço a todos aí, agradeço a você, Polito, a ND, por essa oportunidade. Espero que todos desfrutem do e-book e, realmente, se acompanharem e seguirem o que está lá, certamente sua vida vai mudar. Muito bacana, André. Obrigado mais uma vez por estar com a gente ao vivo. Eu acessei aqui a possibilidade também de você ir nas redes sociais. Tem um link direitinho, só clicar. Tem direto lá também. A página já aparece, baixe o seu e-book, muito tranquilo. Está pronto lá. Muito tranquilo. Bacana. Tomara que você possa seguir o passo a passo dessa história para que eles consigam te ajudar, de alguma forma, de repente, voltar com a vida financeira para os trilhos novamente. Obrigado, André. Esse é o objetivo. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Muito legal. Vale a pena. Baixe o e-book e você não vai se arrepender. Floripa assina hoje o Protocolo Municipal de Escuta Especializado. É uma iniciativa para humanizar.